Oi, oi, mano inscritos! E você que eu sei que vai se inscrever após assistir esse vídeo. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quem acompanha o canal sabe que eu gosto muito de fazer personalização com os módulos do Good Lock. Alguns de vocês não têm como utilizar os módulos do Good Lock, ou porque tem a One My Core, ou porque tem um celular de outra marca. Porém, entre esses que conseguem utilizar, ainda surgem muitas dúvidas. Então, eu resolvi fazer um vídeo para acabar com essas dúvidas, meio que responder essas perguntas que as pessoas vêm me fazendo. Eu vou começar o vídeo de hoje ensinando a instalar os módulos direitinho, dando todas as dicas, todos os detalhes, para que ninguém tenha mais dúvida. E a partir daí, eu vou fazer uma sequência com alguns módulos do Good Lock que eu já expliquei aqui. Por quê? Porque alguns tiveram atualização, outros, na época que eu expliquei, eu expliquei junto com outra coisa. Então, eu vou fazer uma personalização utilizando esses módulos do Good Lock. Mas, para isso, eu vou começar com esse vídeo, onde eu explico como instalar e dou todos os detalhes daqueles que podem ou não instalar esses módulos. Mas antes, se você ainda não for inscrito no canal, inscreva-se para ajudar o canal a crescer. Não esqueça de deixar o like e compartilhar o vídeo, porque isso ajuda bastante. Então, bora lá? 1, 2, 3, let's go! Como eu disse, ainda tem muita gente com dúvidas sobre os módulos do Good Lock. Então, nesse vídeo, eu vou ensinar como instalar os módulos do Good Lock e os requisitos, alguns deles, pelo menos. A gente vai começar abrindo a Play Store. Vou digitar aqui. Fine Lock, já aparece aqui, Fine Lock Launcher. Eu vou deixar o link para vocês na descrição desse vídeo. Mas, por que Fine Lock e não Good Lock? Bom, o Good Lock, ele não funciona no Brasil. Não sei por qual motivo. E como alternativa, nós temos a Fine Lock. Vamos clicar aqui e vamos instalar. Instalado, nós vamos abrir. Quando você pede para abrir, ele manda você visitar a página inicial do Fine Lock. Se você não for, você vai ver que tem vários módulos aqui e todos eles não instalados. Se você escolher qualquer um deles e clicar para instalar, ele vai mandar você ir na página inicial do Fine Lock. Ok? Vamos na página inicial. Aqui, você vai ver todos os requisitos para que você tenha os módulos instalados. Vamos começar por quem não pode. Não funciona em aparelhos que tem o One My Core. Não funciona em aparelhos da linha M. Não funciona em aparelhos da linha F. E aqui ele diz, a 10 e a 20 séries só são compatíveis com o Family Modules, que eu vou mostrar para vocês depois. Mas é basicamente o Theme Park, o Quiz Café. Tem uma lista lá. Depois que você instala, eles são separados. Aqui ele também diz que alguns módulos podem não ser instalados em A10, A20 e A30 séries e J séries por causa das limitações do software. Se você tiver algum aparelho que não esteja nessa lista, já é meio caminho andado. Pode ser que seu aparelho consiga utilizar todos os módulos ou só alguns módulos. Isso vai depender do aparelho por causa das limitações de software, como ele diz aqui. Eu estou mostrando para vocês com um A02S. E o A02S é o One My Core. Então, eu não vou conseguir instalar nenhum módulo. Mas, eu vou rolar aqui para mostrar para vocês os módulos disponíveis. São todos esses daqui. Alguns têm dependência. Por exemplo, você não vai conseguir instalar o Quiz Café sem ter o Thin Park instalado. Ele já diz aqui do lado. Requires Thin Park and One My 2.1. Significa que você precisa ter o Thin Park instalado e a One My do seu telefone precisa ser, no mínimo, a 2.1. Como saber se o seu telefone é One My Core? Você vai vir aqui em Configurações, vai descer até Sobre o Telefone, a última opção. Você vai clicar em Sobre o Telefone, e você vai ser direcionado para essa página. Eu estou tapando aqui porque aqui mostra o e-mail, o telefone, são coisas que eu não posso expor. Aí, você vem aqui em Informações de Software e aqui em cima você vai ver, ó, versão do One My Core. É Android 11, é One My 3.1, mas é a Core. Então, esse aqui não funciona. Se o de vocês tivesse Core aqui, não vai funcionar, ok? Bom, troquei de telefone. Vocês vão notar a diferença nas gravações, porque agora eu estou filmando com A02S e estou aqui com o A71 para mostrar para vocês como vocês vão instalar os módulos. O meu Fine Lock já está instalado. Eu não desinstalei, porque senão eu iria perder tudo o que eu já fiz até hoje, por isso eu utilizei o outro. Então, já está instalado, eu vou clicar nele e essa aqui é a minha página do Fine Lock e os módulos que eu já tenho instalado. Esses aqui são o Unit e esse aqui são os módulos Family e aqui são os não instalados. Tem bastante. O que eu fiz? Eu desinstalei o Clock Face, porque eu não ia perder muita coisa e vou instalar ele com vocês. Para instalar, vocês vão descer aqui até não instalado. E vai escolher o que você quer instalar. Eu quero o Clock Face, vou clicar nele. Visite a página inicial do Fine Lock. Estou indo para lá. Ele me traz aqui para aquela mesma página de quando eu instalei e mostrei para vocês. Está vendo? E ele vai me mostrar todos eles. E eu vou escolher o que eu quero instalar. Não precisa ter medo, é super seguro. Ele é da AppMirror. Aqui diz, Quer dizer que o Fine Lock é feito para os aparelhos da Samsung que tem o Android de Oreo para cima. Alguns dos módulos aqui só vão funcionar nos Android Pie para cima. Vamos voltar aqui e escolher o que a gente quer instalar. Eu quero o Clock Face, vou clicar nele. E ele vai me mostrar a página do Clock Face. Eu vou descer aqui. E ele diz, See Available Downloads. Você pode clicar aqui e descer. E aqui tem Downloads. A última versão ele diz que é de 3 de agosto e para Android 11 para cima. Mas se eu tiver alguma dúvida se essa é a última mesmo, é só eu descer. E aqui tem a lista de todas as outras versões. Bom, aqui já é de 12 de novembro. Olha que legal, nem sabia da atualização. Já vou baixar uma versão que saiu ontem. Agora, muito importante. Aqui você tem Informação. Ele diz a data, a versão e tudo. Se você não tiver o Android 11, você não vai poder instalar essas novas. Você vai descer aqui e vai procurar qual a versão que serve para o seu Android. Tem para Android anteriores. Por exemplo, eu já baixei para o Android 10. Mas enfim, como você vai saber? Eu vou vir aqui nessa setinha de Downloads. Vou clicar nela. Ele vai subir. E eu vou conferir se é a versão que eu quero. Vou descer aqui. E ele vai falar, ó. 12 de novembro. Sim, é essa que eu quero. Android 11+. Se não for o meu Android ou o Android 11, vou tentar essa daqui, olha. De fevereiro de 2020. Quando eu subir aqui para olhar, ele vai dizer, ó. Fevereiro de 2020 é para Android 9, para cima. E aí você vai ver qual versão vai se encaixar com o seu telefone. Descer aqui. Vou voltar aqui para a última. 12 de novembro. E se você quiser saber o que tem de novo, o que surgiu de novo com essa atualização, ele mostra aqui. Aqui é basicamente Android 12. Eu vou instalar, mas não sei se vai servir para alguma coisa. Mas já vou baixar essa. Vou vir aqui. Vou clicar aqui de novo. E ele vai mostrar aqui, ó. Download APK. Vou clicar em Download APK. Muito importante. Se você tiver tradutor, qualquer coisa, pode ser que apareça um pop-up aqui e esse pop-up do download fique por baixo. Então, você precisa fechar o tradutor para ele aparecer. No caso do meu, ele já aparece assim, porque eu não tenho esse tradutor para esconder. Então, vou vir aqui, ó. Fazer Download. E ele diz que esse tipo de arquivo pode danificar o dispositivo. Não tem problema. Não vai danificar. Ok. E ele começa a fazer o download. Mesma coisa. Pode ser que seu tradutor suba e esconda essa faixinha aqui. E aí você fecha e vem para cá. Feito o download, você vem aqui em Abrir. E escolhe instalador de pacote. Quer instalar esse aplicativo? Instalar. App instalado. Concluído. Ok. Eu vou fechar aqui na cruzinha ou sair e abrir de novo o Fine Lock. Aí é com cada um. Ou eu posso também vir aqui e abrir o Fine Lock novamente. E o meu Clock Face está aqui, no grupo de Unit. Você vai instalar todos os módulos do Fine Lock da mesma forma que eu instalei o Clock Face. Não muda nada. Esses aqui, grupo de Unit, Para você acessar, você tem que entrar no Fine Lock e acessar por aqui. O grupo Family, você vai encontrar os ícones de cada um deles do lado de fora. Você não precisa acessar pelo Fine Lock. Então, todos que são do grupo Family têm o ícone do lado de fora e os dos Unit você tem que acessar através do Fine Lock. Agora, uma outra coisa. Como você vai saber que tem atualização para os módulos? Quando você clicar em Fine Lock, se tiver atualização, ele vai abrir esse pop-up dizendo que tem atualização. Você vem aqui nesse foguinho. A tela de vocês vai estar com uma outra cor, vai estar com uma configuração diferente. É porque eu configurei para o meu ficar sem rosinha, tá? E aí você vai ver aqui, ó, em atualizações disponíveis. Vai clicar. Vai descer aqui e ele vai te mostrar as atualizações disponíveis. Por exemplo, o meu Good Lock está pedindo atualização por dependência. Então, eu vou clicar nele. Vou descer. Se eu quiser saber o que tem de novo, eu clico em What's New. Também é para o One UI 4, do Android 12. Mas eu vou instalar aqui para mostrar para vocês. Tanto para instalar, quanto para atualizar, é da mesma forma. Então, tem uma versão aqui, ó, de 3 de novembro, meu aniversário. Vou clicar aqui na setinha. Ele vai me trazer aqui para cima. Download APK. Fazer download. Ok. Aí eu venho aqui, ó, abrir. Instalador de pacote. Instalar. Não adianta abrir o Good Lock, porque o Good Lock não funciona. É só uma dependência mesmo, mas ele não funciona. Se você tentar abrir, ele vai dizer, não está disponível na sua região. Try again e você vai ficar tentando a vida inteira em nada. Vou fechar. Então, dessa forma que você vai instalar os módulos do Good Lock e fazer a atualização e verificar se o seu aparelho é compatível ou não. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado. E não esqueça, nos próximos vídeos, eu vou fazer uma personalização utilizando cada um desses módulos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito. Aguardo vocês no próximo vídeo. Bye, bye!